Nós estamos na ponta da linha com a deputada estadual Janaína Pascoal, Janaína Conceição Pascoal, né? É uma jurista política brasileira afiliada ao Partido Social Liberal PSL, deputada estadual do Estado de São Paulo, é professora da Universidade de São Paulo, a USP e advogada. Obteve o grau de doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo 2002, orientada por Miguel Reale Júnior, com a tese Constituição Criminalização de Direito Penal Mínimo, atua na linha de pesquisa do direito penal econômico. Foi uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, junto com Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo, e participou ativamente na tramitação do processo na Câmara de Deputados e no Senado. Nas eleições de 2018, a deputada estadual mais votada do Brasil, obtendo mais de 2 milhões de votos, sendo a candidata deputada mais votada na história do país entre os representantes estaduais e federal. Um pouquinho da vida da senhora, e que prazer estar podendo receber a senhora aqui na nossa querida STV e WebTV, falando para a nossa querida Sertãozinho, onde a senhora teve mais de 8 mil votos também, deputada. Bom dia, prazer em receber essa mulher forte e guerreira que é a senhora, e eu tenho acompanhado o trabalho da senhora aí. Ela não tem medo de briga não, viu? Ela vai pra cima, gosta de guerra, gosta de luta, inclusive dentro do partido. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, muitíssimo obrigada por esse convite. Bom dia, Sertãozinho, muita saúde, muita paz. É uma honra poder conversar com vocês nesta manhã. Eu costumo dizer o seguinte, gostar, gostar de guerra, eu não gosto não. Mas se é necessário, a gente encara, né? Eu sou bem da paz, eu procuro conciliar as pessoas, buscar as identidades, mas tem situações em que não tem jeito, aí a gente não foge da luta. Eu queria iniciar concordando com a fala referente à necessidade de privatizar os Correios. Essa greve é abusiva, deve ter mais de dois meses que eu comprei pela internet uma gaiola de presente por um hamster de uma criança, e eu estou passando vergonha com a criança porque a gaiola nunca chega, já extraviaram o presente da criança três vezes. Então, é uma situação, porque Correio é serviço essencial, né? E eles folgando mesmo, tirando sarro da população, desmerecendo. É óbvio que eu estou falando de um presente para uma criança, mas existem encomendas que são vitais, muitas vezes até medicamentos. Eles estão prejudicando muito a população, e o que tem acontecido, infelizmente, é que essa ideologização, essa sindicalização do país, em certa medida, tomou conta também de parte do Ministério Público, do Judiciário. Então, as decisões, elas não são duras contra esses abusos, contra esses desrespeitos em face da população. E eu aproveito essa situação absurda no Correio para fazer aqui, uma vez mais, uma crítica contundente aos médicos peritos do INSS. É uma vergonha o que eles estão fazendo, é um desrespeito, e eu que venho trabalhando, assim, de maneira bem firme na seara da saúde, na Assembleia, e tenho até defendido criar uma carreira pública para os médicos, que eu tenho muita resistência a esse formato de OSs, né? Mas, assim, quando nós olhamos esses abusos, eu que tenho defendido essa carreira pública, acabo perdendo o argumento. Porque, infelizmente, a imagem que se tem do funcionário público, e não deveria ser assim, porque o funcionário público haveria de ser um servidor, é dessa gente folgada, entendeu? É dessa gente que acha que, além de todas as garantias que já tem, que a população, na sua maioria, não tem, tem que ter uma segurança muito maior do que a dos demais profissionais. Que diferença tem para os médicos peritos, dos médicos peritos do INSS, com relação aos médicos que estão na ponta atendendo doentes de Covid, e atendendo outras situações expostos desde o início dessa crise? Então, esse tipo de comportamento tira o nosso argumento quando nós queremos defender uma carreira pública, a necessidade de investir na medicina, investir mesmo, com uma carreira, vamos dizer assim, de longo prazo. Porque esse sistema de OSs, ele apresenta algumas penesses em termos de agilidade em compras, agilidade em contratações, mas também favorece muito desfios para pessoas que abrem empresas de fachada ou que contratam empresas que até são existentes, mas tem amigos que aí devolvem parte do dinheiro. Então, assim, é duro, sabe? Essa sindicalização que o PT fez no país com o apoio do PSDB. Porque eu tô com o PSDB por aqui, ó. Por aqui. O PT não teria feito nada sem o apoio do PSDB. E quem vivencia a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não tem nenhuma dúvida de que eles trabalham numa parceria, né? É um amálgama. Que essa oposição inexistente, ela existiu, ela foi feita, né? Ela foi anunciada apenas para que a população acreditasse que nós estamos numa democracia. Henrique, tá aí, portanto, a deputada. Deputada, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Um prazer e uma honra ter uma deputada tão combativa. Só lembrando, deputada, que o mensalão do PT começou no mensalinho do Correios. Não é verdade? E onde você me... Até uma micharia, né? Dava para levar no bolso, né? Começou assim. Aí se avolumou, se avolumou, se avolumou. E deu no que deu, jogando o país numa... Mas a questão aqui, a gente sabe que a senhora... A senhora é uma crítica. Não é que a senhora é uma crítica. O pau que bate no Chico bate no Francisco. Então, às vezes, a gente vê algumas críticas da senhora ao modo que o presidente Bolsonaro conduz tanto a sua política externa, interna, as coisas que ele fala, que fala... Umas coisas, de vez em quando, que dá medo, né, deputada? Mas qual que é o... Como que a senhora vê esses quase dois anos de governo do presidente Bolsonaro, que foi eleito pelo PSL e hoje está sem partido? Então, as pessoas, às vezes, não entendem, né? Até é engraçado, quando eu leio os comentários nas minhas redes sociais, que eu não fico lendo, não. Porque, como xingam muito, às vezes, aquilo te contamina. Então, você tem que estar com a cabeça no lugar para poder trabalhar direito. Eu não sou de ficar lendo comentário. Mas, às vezes, eu leio e as pessoas dizem assim... Ah, ela é bipolar. Ela não sabe se ela está a favor ou se ela está contra. Ela não sabe se ela apoia ou se ela joga pedra. Porque, infelizmente, o Brasil foi acostumado, né, num sistema, vamos dizer assim, de vassalagem. Acho que a palavra certa é essa. De vassalagem. Então, aquele eleitor do PT, ele perde a sua capacidade de crítica. Ele perde a sua capacidade de raciocínio. Até porque, se raciocinar, não vota no PT, né? E, infelizmente, isso aconteceu com aquele bolsonarista, vamos dizer assim, raiz. Eles acreditaram, ou ainda acreditam, que para fazer frente ao petismo, ao psolismo, que não deixa de ser um petismo estendido, que é necessário também aplaudir tudo, defender tudo. E esse tipo de comportamento vassal foi o que eu critiquei a minha vida inteira. Dentro da universidade pública, que é um ambiente completamente dominado pela esquerda, eu não funciono assim. Agora, eu até entendo que as pessoas não compreendam, porque, infelizmente, eu percebo que na política é assim. Não raras vezes um colega senta do meu lado e fala ah, eu não queria votar desse jeito, mas o líder da bancada mandou, ou o chefe lá, o presidente do partido telefonou e me mandou votar sim ou assado. Eu não consigo conserver, sabe? De você falar uma coisa na tribuna, sentindo outra, pensando outra. Então, eu sou muito transparente com relação às minhas convicções. Mas, se o governo apresenta um projeto com o qual eu concordo, não importa se esse governo é federal, estadual, municipal, se foi o candidato em quem eu votei ou não. Eu não vou falar mal de um bom projeto para a população, porque está sendo apresentado por alguém ou de quem eu não gosto, ou de um partido com o qual eu compartilho. A mesma coisa, se um candidato em quem eu votei, ou que eu até apoiei, faz uma coisa que eu considero errada. Então, eu falei lá na convenção do PSL no Rio de Janeiro, que eu seria e sou, sempre fui fiel ao Brasil. Não a pessoas. Porque pessoas erram, pessoas são falhas, todos nós somos. Eu acredito muito em Deus. Então, eu entendo até que esse endeusamento de seres humanos, ele contraria todos os princípios de quem acredita em Deus. Então, eu funciono dessa forma. Tem pontos que eu concordo com o presidente, tem pontos que eu divirjo. Eu gosto muito da linha dele, na seara mais, vamos dizer assim, que acabaram chamando assim de costumes. Eu tinha muito medo da voracidade petista invadindo a seara das famílias, entrando com pautas muito precoces de sexualidade em cima das crianças. Mas, às vezes, aparecem projetos na Assembleia dessa natureza, que não são só de PT e de PSOL, vem de PSDB também. Então, assim, eu gosto dessa linha do presidente, sabe? De tentar fazer com que a criança seja tratada como criança, não banalizar pautas como aborto. Por exemplo, na Assembleia, eu estou tramitando um projeto para dar educação sexual para as crianças. Eu não sou uma ignorante, eu entendo que nós temos que orientar as crianças. Mas, por exemplo, o projeto diz que tem que disponibilizar preservativos para crianças a partir dos 12 anos, que tem que conversar com essas crianças sobre medicamentos PEP e PREP, se quiserem até explicar o que é isso. Para crianças a partir de 12 anos, esses medicamentos são medicamentos caríssimos, que o governo paga caríssimo para distribuir quando a pessoa tem uma relação sexual insegura. O PEP, o posto entrega depois dessa relação sexual insegura. O PREP é para tomar continuamente. Então, olha que contrasenso. Um projeto que quer orientar um comportamento sexual saudável. Vai falar que tem medicamento e que se você, por exemplo, não se cuidar, você pode tomar, que não vai contrair uma doença. Isso é um absurdo. sobretudo em se tratando de crianças, de adolescentes a partir dos 12 anos. Então, é desesperador, porque você tem que lutar o dia todo contra essas coisas. Então, ter um presidente que nesse aspecto está alinhado comigo, ou eu estou alinhada com ele, eu não sei, para mim é uma segurança muito grande. Sabe? Ter a ministra Damares lá, apesar dela ser um pouco radical em algumas coisas, essa linha mestra, ela me deixa tranquila. Doutora Ângela Gandra, que é a secretária nacional da família. Então, assim, isso tudo está me deixando muito mais tranquila do que eu estava na era PT. Entendeu? Agora, tem outras coisas que eu entendo que o presidente poderia, até em respeito a toda a nossa luta, todo o trabalho que eu tive para tirar o PT, todo mundo que o apoiou, que ele segurasse um pouco esse jeitão, entendeu? Que ele segurasse aquela turminha que anda com ele, que é uma turminha muito agressiva, equiparável aos petistas mais radicais. Elas percebem as pessoas, ofendem pesadamente. E ele tem força para colocar rédea nessa gente, entendeu? E ele não coloca. Então, assim, existem convergências e divergências. Eu não sei mentir. Se a pessoa me pergunta se você concorda com isso, vou dizer que eu concordo sem concordar, não dá. Deputado, só, mas a gente não pode deixar de notar da rejeição que a grande mídia, aí, diga-se de passagem à Rede Globo, e alguns setores do judiciário, tem tomado em relação ao Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Tudo não presta, tudo é ruim. E culmina, deputada, uma das coisas mais absurdas que eu já vi. O Michel Temer, indiciado, ele teve a prerrogativa de dar o seu depoimento por escrito. O que alguns ministros estão negando ao presidente Bolsonaro. Então, já vê que é uma distinção ou não? Olha, eu digo para o senhor, essa decisão, vou dizer aqui uma coisa forte, nem sei se estou sendo injusta, mas, essa decisão do ministro Celso de Mello, na fase, vamos dizer assim, derradeira da sua carreira, eu entendo que macula a carreira do ministro. Porque, quem leu a decisão na íntegra, viu que ele passou algumas páginas justificando dar uma decisão estando afastado em licença de saúde, ele trouxe um monte de precedentes para dizer que um juiz até em férias pode dar uma decisão, ou seja, ele quis dar aquela decisão, porque ele não precisava, ele poderia ter deixado um colega dele que estava na ativa se manifestar. Ele provavelmente sabia que os colegas não iriam por aquele caminho e ele quis dar aquela decisão. então, eu realmente fiquei chocada com a decisão. Compromete, a meu ver, a carreira do ministro, que sempre foi visto como técnico, mas ali se mostrou não técnico. O presidente Temer, o ex-presidente Temer, quando ele pediu para prestar depoimento por escrito e foi autorizado pelo ministro Barroso, que sabidamente tem uma linha, eu vejo assim pelo menos, mais para a esquerda do que para a direita, então, não teria por que o ministro Barroso favorecer o ex-presidente Temer. E nós estávamos diante de um caso que os senhores vão se recordar, em que um assessor direto do ex-presidente foi encontrado com uma mala de 500, com 500 mil reais na porta de uma pizzaria e outras tantas acusações graves envolvendo o Porto de Santos. Então, assim, ali nós tínhamos crime. Então, assim, nós tínhamos crime, nós tínhamos evidências materiais, 500 mil reais dentro de uma mala do homem mais de confiança dele e ainda assim um ministro que flagrantemente não tinha nenhuma identidade com ele, né, concedeu a prerrogativa do cargo. Porque prestar depoimento por escrito não é um favor para a pessoa, né, isso a gente aprende muito nos primeiros anos da faculdade de Direito. É uma prerrogativa do cargo, é para você não diminuir o cargo, né, não fazer a pessoa que está no alto da presidência da República passar uma humilhação. Então, assim, é um absurdo do ponto de vista do atentado à prerrogativa, mas é ainda mais absurdo porque no inquérito, esse inquérito maluco, desculpa usar um termo não técnico, da intervenção na Polícia Federal, da interferência, não tem crime nenhum. Eu li os depoimentos dos delegados, eu faço questão, sabe, de pegar os documentos, não tem crime nenhum. Então, esse inquérito, ele não deveria sequer ter sido instaurado. Ele já era para estar arquivado há muito tempo. Então, o senhor tem razão quando diz da perseguição da imprensa? Porque, por exemplo, muitos são os blogs, os sites, os jornalistas, que quando o PGR dá algum sinal de que vai pedir o arquivamento desse inquérito, dizem assim, Aras passando a mão na cabeça de Bolsonaro. Desculpa, não é nada disso. esse inquérito não era nem para ter sido instaurado. É também prerrogativa do presidente da República escolher o delegado geral da Polícia Federal. O que aconteceu ali é que havia uma tratativa entre o presidente e o ex-ministro Moro, que é um homem que eu sempre admirei e sigo reconhecendo a capacidade técnica dele. Eles haviam combinado que o ministro ia tomar as decisões, então o ministro se sentiu invadido, ficou preocupado com o jeito do presidente que se entendeu, ele ficou assustado. E eu entendo, gente, você pega um rapaz que entrou na carreira da magistratura com 23 anos, viveu dando ordem, imagina a força que tem a caneta de um juiz federal, sobretudo o Moro, de repente dizem para ele que ele vai ter carta branca, e vem um presidente como Bolsonaro, Bolsonaro é um trator. E não é assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Para você colocar o freio em Bolsonaro, não é brincadeira. E a senhora era para ser vice dele, hein? Então, mas olhando aqui, nesse aspecto, até seria bom, porque eu tinha, eu trancava o presidente numa sala, entendeu? E aí eu tinha que gritar um com o outro até chegar num consenso. porque o presidente, o vice-presidente Mourão, eu gosto muito dele, mas como ele é militar, o militar, ele trabalha muito com a hierarquia, né? Eu respeito a hierarquia, só que tem hora que você tem que tentar, porque a pessoa precisa ser contiga. E o presidente é assim, ele não tem rédea. Então, o Moro se assustou, entendeu? É só ver a cara do Moro naquela reunião ministerial. Sim. Aquela reunião ministerial não teve nada de criminosa, entendeu? Ficou claro ali que ele ia sair. É, aí você pega um homem fino, entendeu? Que teve o poder da caneta a vida inteira, coloca ali, é claro que o homem vai se assustar. Então, foi um problema de incompatibilidade, mas crime não tem. E tá essa palhaçada, desculpa, uma palhaçada em torno do inquérito que não tem crime. Deputada, o jornal Valor Econômico, no dia 16 de março, a repórter Carolina Freitas, ela colocou uma matéria que ela disse o seguinte, Janaína Pascoal defende saída de Bolsonaro da presidência. Por que isso aconteceu e se realmente aconteceu? Aconteceu, eu falei no plenário, eu estava muito indignada com o presidente e nesse ponto sigo, sigo indignada. Acho que ele poderia defender as ideias dele que são procedentes, não são improcedentes, não. Ele poderia defender que nós temos que conciliar a questão da saúde com a preservação da economia. Existem, inclusive, estudos internacionais mostrando que o isolamento excessivo vai matar mais crianças pelos problemas econômicos do que a própria doença. Então, se o presidente defendesse esse ponto, eu o respeitaria. Ele poderia fazer o discurso dele de defender o tratamento precoce, que por tudo que eu vivi, como doente também, com Covid, acompanhando casos pelo gabinete, casos no sistema público, no sistema privado, fazendo parte de eventos médicos. Eu constatei que o tratamento precoce é o caminho mais correto. Então, o presidente, nesse aspecto, sempre esteve certo. Mandetta errou, Mandetta errou ao ficar com aquele discurso do fique em casa, fique em casa. Então, o presidente estava correto e eu respeito isso. O que eu não posso admitir é que um líder, um presidente da república, disfarça de uma doença que é uma doença grave. Algumas pessoas não têm sintomas, algumas pessoas nem percebem que estão doentes, mas outras ficam muito debilitadas. Aquele discurso que eu fiz foi antes de eu adoecer. Foi antes de eu adoecer. Depois que eu adoeci, eu tive ainda mais certeza de que a doença é grave. a falta de ar que eu senti é um negócio assim, parece que você tem um caminhão no peito, entendeu? Então, assim, fazer gracinha com coisa séria, sabe? Ah, é uma gripinha, isso aí é porque você não nadou no esgoto. Não pode, isso é incompatível com a importância do cara. Então, a minha briga com ele ali, que eu perdi a cabeça mesmo, foi porque eu achava que ele podia defender tecnicamente as ideias dele, que tem respaldo, inclusive internacional, mas não incentivando as pessoas a um comportamento inseguro. Então, foi isso. A senhora sinalizou em algum momento com a saída da senhora até do próprio partido também? Se eu falei que ia sair do partido? É, a senhora sinalizou em algum momento a saída da senhora do partido do PSL? Não, houve uma confusão porque teve uma briga com o Dungada, agora já não me lembro porquê, porque não foi só uma, né? O Gil Diniz é um deles, né? É, e tem um grupo de WhatsApp. Aí eu falei, não, perdi a paciência, eu vou sair, mas não era do PSL, era do grupo de WhatsApp. Do grupo. Alguém pegou a minha postagem, mandou para a imprensa, alguém do grupo, e aí fizeram as manchetes, Janaína está saindo do PSL. Eu só sairia do PSL se fosse para ficar independente, que na verdade é o que eu sou, né? Uma independente. E eu defendo muito as candidaturas avulsas. O que vai ser difícil isso, né? Não entendi, perdão. O que vai ser difícil acontecer isso até pela... Não, olha, seria muito bom. Às vezes a pessoa é boa, sabe? Deputado sério, trabalhador, quer, por exemplo, fazer uma composição, sair numa chave, chapa de vice-prefeito, o dono do partido não deixa, sabe? Vai lá, pede dinheiro para quem está na frente, pede secretaria, pede subprefeitura, pede cargo, e literalmente vende uma candidatura boa. Então, assim, é um nojo, né? Tinha que acabar com essa obrigatória... Não é acabar com os partidos, acabando com a obrigatoriedade da pessoa estar vinculada a um partido, né? Nós teríamos melhores pessoas livres, pessoas livres para poderem concorrer aos cargos. Entende? Então, assim, eu só sairia do PSL se fosse para ficar independente, porque o PSL tem uma coisa muito boa. Quando o presidente estava, depois que o presidente saiu, Major Olímpio presidente, Eduardo Bolsonaro presidente, agora o Bozella presidente, o Luciano desde sempre presidente Pivar, nunca, nunca, nenhum deles passou a mão no telefone e falou assim, Janaína, vote assim ou vote assado. Janaína, não diga tal coisa numa entrevista ou diga aquilo numa entrevista. Não escreva aí nunca, nunca. Então, assim, outros partidos é coisa, é cabrento, entendeu? É cabrento. Agora, você acha que eu vou aguentar um negócio desse? Então, eu vou ficar no PSL a não ser que eles me expulsem. Deputada, falando em eleições, inclusive, a gente sabe da postura independente da senhora e a gente sabe também da ligação que o senhor tem com o PSL. Muitos candidatos vão sair a prefeito a vereadores pelo PSL, mas nem todos terão um apoio da deputada. Nós temos aqui em Sertãozinho o caso do PSL que sairá sozinho com chapa puro sangue, o doutor Claudinei Luiz Silva e a KPM Flávia Messias. Inclusive, aqui o Jonathan está mandando um abraço para a senhora, presidente do PSL. e a senhora conheceu o Claudinei, que é advogado. Teria a possibilidade dele ter o apoio da senhora? Eu não os conhecia pessoalmente, aí quando o Jonathan entrou em contato comigo, eu pedi para que eles fossem ao gabinete, para eu poder conhecê-los, ouvi-los, e eu tive uma impressão muito boa da chapa, em especial da vice, até brinquei com o candidato, eu falei, olha, não é para vice ser assim, só para dizer que é, eu quero uma vice participante, entendeu? É, acaba o PM Flávia Messias. Aí eu falei assim, eu quero a vice participante, eu olhei para ela e falei, olha, não é para deixar de colocar em escanteio, mas eu acho difícil também alguém conseguir colocar uma policial militar em escanteio, né? Então, eu achei a dupla muito boa, me parecem pessoas bem intencionadas, corretas, é claro que eu tenho uma linha de sempre respeitar o eleitor, né? De não fazer aquela, eu acho que é um pouco ultrapassado, sabe? Aquele sistema de, olha, bota a mão no ombro de alguém, fala, vote em fulano, como se estivesse votando em mim, eu acho que isso remonta muito a uma época que eu quero deixar para trás, eu quero um eleitor capaz de fazer análise. Então, o que eu posso dizer, né? Para o cidadão de sertãozinho, não vote assim na inércia, vamos dizer, ah, porque sempre foi esse, porque essas famílias sempre foram fortes aqui, agora tem uma dupla com novas ideias, com pessoas que estão dispostas a levarem o seu trabalho, o seu conhecimento, a sua história, né? Para o poder público, eu gostei, gostei da dupla, acho que são bons candidatos, o fato também de serem os dois do PSL, dão um pouco mais de liberdade, porque às vezes quando você compõe, fica um pouco preso a maneira de trabalhar do outro partido, é um partido relativamente novo, sem vícios, vamos dizer assim, então assim, se eu tivesse, se eu fosse eleitor e se eu nãozinho eu votaria nele, mas eu gosto muito de dizer para o eleitor que ele precisa fazer essa análise, ele precisa, se possível, conhecer os candidatos, buscar textos que os candidatos tenham escrito, entrevistas que tenham dado, no caso do candidato Claudinei, que é um advogado, eventualmente olhar as causas que ele defendeu, aquelas obviamente que estejam públicas, no caso da vice, que é uma policial militar, verificar o comportamento, eu fiz um levantamento e não achei nada que os desabonasse, antes de recebê-los no gabinete, eu fiz um levantamento, não encontrei nada que os desabonasse, mas é importante o eleitor fazer isso, é importante, na hora de escolher o vereador ou a vereadora, buscar um pouco da história da pessoa, sabe, as pautas que essa pessoa defende, é muito engraçado, às vezes as pessoas ligam no gabinete, doutora, posso passar aí para tirar uma foto, a senhora me apoia, aí eu falo, tudo bem, manda seu plano de governo, manda suas ideias, de PLs, de projetos que você vai apresentar na Câmara, e aí a pessoa fica congelada, como assim, eu não sabia que eu tinha que mandar projetos, então a gente tem que criar essa cultura, sabe, ser vereador, ser prefeito, ser vice-prefeito, prefeita, não é só uma questão de querer, tem que mostrar o que é que você quer, para que você quer, qual é a sua finalidade, então assim, se eu tivesse Sertãozinho, eu votaria neles, mas eu prefiro passar, não uma mensagem de olha, vote porque eu estou dizendo para votar, mas uma mensagem de amadurecimento do eleitor, seja de Sertãozinho, seja de São Paulo, principalmente do Brasil. deputada, só para fechar com a senhora, hoje a senhora está mais alinhada com, é claro, deve estar porque é do partido da senhora, hoje o presidente está sem partido, mas a senhora está mais alinhada com o major Olímpio, que também soltou os cachorros para cima do Bolsonaro, inclusive da família inteira, chamou até o pessoal de bandido, que ele não tem bandido de estimação, inclusive, aqui, inclusive nesse programa, ele falou com a gente, a senhora está mais alinhada com ele, a senhora está mais alinhada com o governo do Bolsonaro, e outra coisa, a senhora tem sido estimulada pelo partido da senhora, a gente sabe disso, a ser candidata à presidência da república em 2022, né, eu queria que a senhora respondesse essas duas perguntas para a gente finalizar com a senhora. Então, primeira coisa, quando o major fala do bandido de estimação, é que o major tem aquele jeitão também, né, não é fácil segurar, mas ele está falando do Flávio Bolsonaro, e infelizmente, e eu digo isso com dor no coração, porque quando eu apoiei o presidente, ninguém sabia desse caso do Flávio, infelizmente, tudo indica que a coisa ali foi grave, entendeu? então, quando o major faz essa consideração e bate de frente com o presidente, é porque ele não aceita blindar o Flávio, e nesse aspecto, o major está certo, né, não tem o que fazer, o próprio presidente falou Brasil acima de tudo, então, desculpa, ah, não, mas ninguém vai atrás do André Siciliano, que é o presidente da LERJ, do PT, que desviou muito mais, né, na lista do COAF, não sei se os senhores vão lembrar, o André Siciliano estava no topo em termos de desvios, e o Flávio lá embaixo, ok, eu gostaria que prendessem todos, mas não é porque não prenderam o André Siciliano, ou não foram atrás do André Siciliano, que a gente vai dizer que o Flávio está certo, então, assim, neste aspecto, eu concordo com o major, agora, alinhamento é uma palavra, assim, que tem a ver com todo respeito aquilo que eu critico, de você dizer, olha, estou com fulano, estou com o meu trânsito, eu me manifesto conforme a ideia, conforme o projeto, tá, agora saindo um pouco de uma perspectiva, objetiva, e falando mais aí do campo psicológico, o major e o presidente são amigos, eles estão magoados, um com o outro, a razão da mágoa é o Flávio Bolsonaro, né, porque o major queria que o presidente, vamos dizer assim, entregasse o filho pelo Brasil, e o presidente tinha uma expectativa de que o major não fosse tão duro para o filho dele, então, esse foi o problema entre os dois, mas eles são amigos, eles têm muitas ideias em comum, né, então, qual é a minha visão? De que em algum momento essa mágoa vai passar e eles vão voltar a se unir, então, eu não acho que seja o caso de dizer está com A, está com B, né, eu acho que essa briga é uma briga temporária, isso acontece até nas famílias, né, quantas vezes dois irmãos ficam sem se falar por anos e quando você vai ver, nossa, mas foi por isso, então, eu tenho assim uma expectativa de que eu vou conseguir reunir essa gente, sabe, eu tenho trabalhado muito para isso, até quando o presidente quis voltar, eu conversei com o deputado Luciano Bivar, que é o presidente nacional, eu falei, olha, eu não acho que tenha que ter essa cisão, essa briga, a esquerda é muito mais inteligente, eles estão sempre unidos, não é unidos de passar a mão na cabeça, mas não ficam se matando da maneira que a direita está se matando, vejam a situação aqui da capital, nós corremos o risco do PSDB seguir porque a direita pulverizou e eu estou há mais de ano fazendo reunião de um por um para tentar criar uma chapa única, uma chapa forte, mas as vaidades falam mais alto, né, ou os sonhos também, vou querer criticar o sonho das outras pessoas. E para 2022, a senhora vem como candidata à presidência da república porque o partido sinaliza para isso. O futuro não existe, existe presente, então o que eu sei, hoje é que eu quero ter, se Deus permitir, saúde para cumprir o meu mandato, que foi esse o compromisso que eu assumi com a população e o futuro a gente deixa para o futuro. Queria apresentar o Ensejo para dizer que está em trâmite na Assembleia um projeto gigantesco de autoria do governo, né, o governo, o poder executivo e é um projeto que mexe muito com a vida das pessoas, ele quer aumentar impostos, quer extinguir serviços, sem indicar o que vai colocar no lugar, então eu estou obstruindo esse projeto, pretendo mesmo usar todos os instrumentos regimentais para obstruir esse projeto, é um projeto que faz uma reforma administrativa, mas também uma reforma tributária e eu entendo que tirando um ou outro ponto positivo, o projeto que prejudica a população, sobretudo a população mais carente e quando um dos senhores falou da imprensa, né, que persegue o Bolsonaro, eu, nesse pouco tempo que eu estou na Assembleia, eu percebo que ao mesmo tempo que a imprensa persegue Bolsonaro, ela vinha do PSDB, porque esse projeto está sendo anunciado pela imprensa como sendo, sabe, uma modernização da máquina estatal e que os deputados que estão contra estão contra porque tem algum interesse e não tem um jornalista que vá olhar o detalhe, que veja que a população está sendo prejudicada, que faça perguntas básicas ao governador, ao vice-governador que manda muito, tem hora que a gente acha que manda mais do que o governador e, então, assim, infelizmente, todo o foco da imprensa, aí eu não sei porquê, não sei se é ideológico ou se são essas verbas de publicidade astronômicas, né, que o PSDB sempre destinou para a publicidade, mas, assim, São Paulo aqui tem uma blindagem forte e eu não estou aqui fazendo discurso político-eleitoreiro ou político-partidário, porque houve momentos em que eu votei a favor depois de melhorar os projetos do governo, só que até para que nós possamos melhorar os projetos do governo, é necessário que os técnicos do governo se disponham a dar explicações, a trazer dados e não é isso que está acontecendo, né, então, assim, vou dar um exemplo, eles querem extinguir com esse projeto, é o projeto 529-2020, o IMESC, o IMESC é o órgão que faz todos os laudos de investigação de paternidade no estado de São Paulo, em regras são atendidas famílias muito carentes, né, é um órgão que traz cidadania, eles querem extinguir, está escrito na justificativa do projeto que quem vai fazer o trabalho do IMESC é a Secretaria de Segurança Pública, eu visitei o IMESC, visitei o IC, né, que é o Instituto de Criminalística, que teoricamente seria o local onde os laudos passariam a ser feitos, a verdade é que nem o secretário da pasta estava sabendo dessa possível alteração, então, eles fazem as propostas, não trazem dados, eu estou muito decepcionada, isso aqui não é discurso eleitoral, com o governo do estado de São Paulo, Falo como cidadã, não só como deputada. Tá certo, deputada Janaína Pascoal, muito obrigado pela presença da senhora aqui conosco, a senhora continue nos representando, representando a cidade de Sertãozinho, representando o povo paulista, e nós estamos com a nossa emissora à disposição, a senhora falando para toda Sertãozinho e toda a nossa região aqui, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade que a senhora teve em estar conversando conosco nesta manhã de terça-feira, que está chovendo aqui na nossa cidade, graças a Deus, depois de 105 dias. A primavera daqui a pouco começa às 10h31 e começou realmente com chuva, e com a presença da senhora, né? Deus abençoe você e Sertãozinho, que todos estejam bastante esclarecidos na hora do voto, cuidem da saúde e eu estou sempre à disposição também, tá bom? Beijo grande. Obrigado, um abraço para a senhora também, tá? Tá aí, portanto, a deputada Janaína Pascoal, muito simpática, né? Simpaticíssima, mulher inteligentíssima, forte, que é o que precisa, né? Que é o que precisa. E nem deu tempo de falar, que já é empenhado para o ano que vem, 2021, no orçamento de 100 mil reais para a nossa guarda municipal. Olha que beleza, né? Que beleza. Vamos.